Tudo bem, gente. Vamos caminhar mais um pouco. Já estamos começando a entrar na reta final do curso. E o que eu quero falar para vocês agora é sobre as culturas e cultos. Já falei que toda cultura tem uma origem no culto. A palavra cultura tem origem na palavra culto. E em se tratando de alimento, a maior parte das comidas que nós comemos no dia a dia tem um pezinho em alguma religião. Isso eu já falei. Mas muitas delas têm uma conexão direta, clara, clara para nós em relação ao culto que tem por trás dela. E mesmo assim, nós vendo, porque é claro, ignoramos e aceitamos o culto porque dizemos que é cultura. Estou falando das comidas de feriados pagãos. E o assunto que eu vou falar aqui agora, eu tenho esse assunto com muito mais detalhe. Em um outro curso nosso, chamado curso Guerra dos Calendários, ou Batalha Espiritual nos Calendários. Nesse curso, eu falo sobre a diferença entre o calendário bíblico, o calendário judaico, o calendário gregoriano, que é esse que nós seguimos. E eu explico tudo isso com mais de 15 vídeos. Só que, claro, nesse vídeo aqui, eu quero fazer, de uma maneira bem mais direta e objetiva, um resumão da seguinte questão. Nós não seguimos o calendário bíblico. Nós, evangélicos, seguimos o calendário pagão, amaldiçoado. O calendário bíblico começa no mês de missão. E o mês bíblico vira toda a lua nova, quando a lua fica toda escura, é a lua nova. Então, toda a lua nova, o primeiro mês bíblico, que é Nissan, de acordo com o êxodo, capítulo 12, versículo 2, se eu não me engano, é a lua nova entre março e abril. É o primeiro dia do ano bíblico, não do ano judaico. O ano judaico tem a ver com a festa de Israel, da comemoração do Estado de Israel, em 1948. Estou falando da Bíblia. A virada de ano bíblica é lá, em Nissan, na Páscoa Bíblica. Depois, toda a lua nova muda o mês. E os meses bíblicos, eles têm também as festas bíblicas. Não estou falando de judaizar a igreja. Estou falando que nós temos festas bíblicas. E toda festa bíblica, praticamente todas as festas bíblicas, são acompanhadas de alimentos sagrados, de atos proféticos da igreja, que nós deixamos de praticar. Por quê? Porque nós, evangélicos, nos envolvemos no início da igreja cristã com a católica, através do... na verdade, nós éramos a igreja católica, e através do concílio de Constantino, o sincretismo religioso misturou a cultura da igreja. Então, nós renunciamos o calendário bíblico e aceitamos um calendário pagão, o calendário de demônios. Janeiro, fevereiro, março, abril, é Jano, o Deus de duas cabeças, ano novo, vida nova, porque um lado olha para trás, o outro olha para frente, duas faces. Jano, fevereiro é Fébrus, é o Deus da doença da febre, ele é comemorado num ritual da carnavalha, que é o carnaval. Março é Marte, o Deus da guerra, quando começa a batalha na vida das pessoas, não é isso? Abril é Afro, é Afrodite. Então, você vai percebendo que todo mês, até os dias da semana, tem conexão com o calendário amaldiçoado. Domingo é Sunday, o dia do sol, ou Dominos Day, o dia do senhor pagão, que é o sol. Depois é o quê? Monday, o dia da lua, Monday. Depois vem os deuses nórdicos, os deuses vikings, Tirday, Thursday, Wednesday, que é Odin, o dia de Odin, Friday, que é o dia de Frida, Thursday, que é o dia de Thor. Então, por trás disso aí, essas divindades, elas pedem rituais, elas pedem banquete. Por isso que muitas vezes, nós fazemos, você vai perceber que tem crente que não consegue ficar sem comer um chocolate no dia da Páscoa. Ah, mas é porque é muito chocolate e a gente fica com vontade, porque a gente vê chocolate. Mentira! Você vê chocolate todo dia que você entra no supermercado, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Você vê chocolate todo dia, você entra na padaria, tem chocolate. Só que por quê? Na época da Páscoa, a vontade de comer chocolate aumenta. Que nem chocolate é essa parafina que vende no Brasil. Então, por quê? Que na época de finado tem que comer peixe. Porque por trás desses dias, existe uma divindade que está pedindo a mesa dela, o banquete dela. Então, eu podia falar de cada um desses feriados, mas eu vou falar só de um. De um só. Que você pode aplicar o mesmo entendimento nas outras festas. Eu quero falar do Natal. Nesse curso, Guerra dos Calendários, eu explico isso muito, 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 muito. E eu tenho um livro online que eu também falo sobre isso. Mas o Natal é o seguinte, qual é o espírito que tem por trás do Natal? O pessoal chama de espírito do Natal. É o espírito da árvore. Que árvore? Que árvore é essa que a gente coloca dentro de casa? Eu não, mas muito crente coloca dentro de casa no dia do Natal. É a árvore do Éden. É a árvore do pecado, que a serpente está enrolada. Essa árvore aparece na Bíblia inteira. Ela é chamada de poste ídolo. Só que a tradução, poste ídolo, ela não nos dá um entendimento real. Porque no original, a palavra poste ídolo é Acherá. É o nome de um demônio. Como esse demônio era cultuado? Uma árvore que as pessoas colocavam todo tipo de ritual naquela árvore. Eu explico no outro curso. Só que Acherá, ela não aceita um culto sem banquete. Então, o culto de Acherá tem um banquete. Foi colocado pela igreja católica primitiva. Essa cultura foi trazida para nós. Lá desde Constantino. Porque Constantino venerava o Deus Sol. E o Deus Sol, ele tem uma conexão espiritual com o espírito da árvore. Com Acherá. Então, Constantino, quando se converteu, ele escreveu um documento, em 300 d.C., Dizendo, olha, eu como rei, como imperador, eu aceito ao Deus dos cristãos, Mas eu não abro mão do culto ao meu Deus Sol, venerável Deus Sol. Por isso que o dia do Senhor deixou de ser sábado, passou a ser domingo. Porque é o culto ao Deus Sol. Então, gente, claro que Deus recebe culto no domingo. Não precisa mexer com isso. Mas o que eu quero falar é o seguinte. O Natal, dia 25 de dezembro, é o dia principal do Deus Sol. Por quê? Porque é o dia do Sol Invictus. Que no movimento do Sol, é o dia que o Sol está mais próximo da Terra. Então, o que acontece é o seguinte. Há um ritual de Acherá e um ritual ao Deus Sol nesse dia. E Acherá é cultuada de diversas maneiras. As pessoas botam a árvore e elas fazem a ceia. A ceia é mais forte no ritual do que a árvore. Então, veja bem. O crente tirou a árvore de dentro de casa. Ah, eu não tenho árvore de Natal, graças a Deus. Mas eu tenho a ceia. Aí come. Tem alguma coisa errada a comer pernil? De jeito nenhum. Tem alguma coisa errada a comer bacalhau? De jeito nenhum. Tem alguma coisa errada a comer nozes, castanhas? Não, não tem problema nenhum você comer essas coisas. O problema é você juntar essas coisas em cima da mesa no dia do Deus que é venerado por elas. E Acherá fala no subconsciente das pessoas. Porque tem gente que fala assim, olha, se não tiver um bacalhauzinho na mesa, não é Natal. Então, a pessoa tem que botar o bacalhau. E se ela não botar, ela bota o pernil, ela bota isso, bota aquilo. Mas se ela não botar o bacalhau, ou se ela não botar o pernil, ou se ela não botar o panetone, que representa o bolo com uvas passas, que era feito antigamente. Então, esses elementos principais. Se a pessoa não bota, ela se sente mal. Alguma coisa dentro dela está dizendo assim, você errou, você pecou contra mim, você não botou o meu alimento. E tem todo um ritual que Acherá pede. Tem que ter os elementos, tem que ter uma pessoa triste, uma das pessoas chora, fica triste. Outra coisa que acontece no banquete de Acherá, as pessoas têm que comer no horário que Acherá diz, depois da meia-noite. Olha que absurdo, gente, comer depois da meia-noite. E aí diz o seguinte, ah, mas vamos comer antes, a família diz, vamos comer às sete horas da noite, que é o horário. Aí, se come às sete horas da noite, parece até que cometeu um erro, que pecou. Então, por que eu estou dando esses exemplos aqui de uma maneira resumida? Isso vale para a Páscoa, vale para o churrasco de virada de ano, isso vale para o dia de finados, isso vale para o Natal, e para todos os outros feriados pagãos que você for descobrindo aí. Por que eu estou dando esse exemplo resumido? Porque muitas vezes, por trás de uma comida que você está comendo, tem um demônio que está sendo venerado por conta do ritual que tem junto com aquela comida. Existem dois tipos de pacto que se pode fazer com o demônio. Existe o pacto voluntário e o pacto involuntário. Qual é a diferença? O pacto voluntário é quando a pessoa fala assim, eu sirvo ao diabo mesmo e eu vou fazer um pacto. Ou então a pessoa diz assim, eu acredito no meu santo, eu vou fazer um pacto. A pessoa vai lá e faz um pacto voluntário. Agora, qual é a diferença do pacto involuntário? É quando a pessoa faz um pacto sem saber que está fazendo um pacto. Ela pensa que é cultura. Tem tanto pacto que a gente faz pensando que é cultura, não é? Ah, desvira o chinelo, senão o pai e a mãe vão morrer. Coloca o trevo de quatro folhas dentro de não sei de que. Bota uma bolinha na testa da criança que ela vai parar de soluçar. São pactos involuntários. Um jogo de baralho. São pactos involuntários. A pessoa não sabe que está fazendo um pacto. Mas ela está fazendo um pacto. E o diabo, ele não quer saber se o teu pacto é voluntário ou involuntário. Pacto é pacto. Você viu o vídeo anterior. É muito forte aquilo, não é? Muitas vezes você está fazendo um ritual sem saber que está fazendo um ritual. Outra coisa, eu vou falar aqui logo porque eu ia esquecer. Cosme e Damião. Não deixe seus filhos comerem essa comida amaldiçoada. Ah, gente, mas ganhou na escola. A mãe, eu sei que a mãe não é espírita. Ela fez por cultura. Culturas e cultos. Cosme e Damião é culturas e cultos também. Ah, mas a igreja está fazendo o dia do doce. Gente, pelo amor de Deus, me perdoe se eu estou confrontando algo que a sua igreja ensina. Me perdoe, por favor. Mas, por que a igreja evangélica está distribuindo chocolate no dia que o diabo distribui chocolate? Ah, se vai comer no mundo, é melhor comer na igreja que o nosso é abençoado. Não, meu irmão. Você está fazendo um ritual. Você está fazendo um pacto. O diabo considera isso como um pacto. Ah, mas eu orei pelo chocolate. O diabo também vai encontrar legalidade nisso. Ele tem direito nessa legalidade. Ele patenteou esse ritual. Ah, é porque a gente faz a festa jesuína no dia da festa junina. E a gente faz as coisas da festa junina. Cuidado, porque muitas vezes você está repetindo um pacto. Um pacto de santos católicos. Um pacto do São João. Ah, é porque nós fazemos o Corme Damião Góspel. Aí muda o nome. Não, é o dia da criança feliz. O dia da criança ungida. A criança abençoada. E aí nós distribuímos doce na igreja. Doce santo profético. Não, meu irmão. Você está repetindo um pacto no dia do pacto. E por mais que Deus abençoe aquele doce, o diabo sempre virá atrás dizendo assim, eu tenho argumento sobre isso. Isso é a lei espiritual da cultura e dos cultos. Quem tem ouvidos, ouça. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.